Oração indígena Lakota, ensine-me a confiar em meu coração. O Acantanta, grande mistério, ensine-me a confiar em meu coração, em minha mente, em minha intuição, em minha sabedoria interna, nos sentidos do meu corpo, nas bênçãos do meu espírito. Ensine-me a confiar nestas coisas, para que eu possa entrar em meu espaço sagrado e amar além do meu medo, e assim caminhar com beleza, com a passagem de cada sol glorioso. De acordo com o povo nativo, o espaço sagrado é o espaço entre a exalação e a inspiração. Caminhar com beleza é ter o céu, espiritualidade e a terra físico em harmonia.